Salve galera, curupiras, malucos, doidos! E nós estamos aqui com a Nathalia Maiara, essa menina que é muito doida do... Tênis de quadro. Tênis de quadro, é claro. Eu ia falar do ping-pong de quadro, mas não ia dar certo. Musa do CPB. Musa do CPB. Tem nada de musa, não. Musa do Brasil. Tem nada de musa, não. Isso aí é? Não. Isso aí vai dar problema lá em casa. Eu cortei o spoiler do negócio. Isso aí vai dar problema. Os últimos comentários do spoiler foi... Que mina gata, ela tá solteira. Que mentira! Eu tô falando isso aí. É verdade, pior que é mesmo, Mayara. Que mentira! Que spoiler foi esse? Lá no canal, você não viu não? O pessoal falando? Não, enganou. Que menina gata, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu sou um cara bonito, ninguém fala isso. Só fala que eu tô comendo demais. Estamos aí, né? Mas tudo bem. Estamos aí na atividade. Mataram a Mayara. A pergunta que não quer calar. Sim, senhor. Tá solteira? Tô solteira. Olha. Tô na pista. Opa, lelê, menina. Desliga as câmeras aí, tá? Deixa eu ligar, tem que apresentar a prova do crime. Eu vou descer no carro, patrão. É isso que eu falei. É com o Guilherme. O Guilherme que é solteiro. Eu não, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu nem sei se o Guilherme é solteiro. Tô solteiro, tô solteiro. Olha aí, ó. Tá vendo? Natália, fala pra gente aí o que é que aconteceu. Tá faltando uns negócios aí, não sei. Cacara ou casperna? Casperna. Não, não. A cara foi bem feita. Eu tô vendo que você foi bem feita, mas eu quero saber o que aconteceu. Onde foi que estragou aí? Cacara ou casperna? Caraca. Tem várias histórias, né? Mas a principal é que eu tava em Recife. Eu sou de Recife, né? Em Recife, né? Recife, sou de Recife. Minha família toda. Olha, que massa. De Recife, paiinho. Beijo pra todo mundo de Recife. Beijo. Meus conterrâneos. Pra pai, pra mãe. Pra pai, pra mãe. Pra titia. Pra titia. Tô querendo ir pra Recife ano que vem. Tô querendo, pôs barra, macho. E aí, sou de Recife, e aí aos dois anos de idade, minha mãe me levou pro hospital pra fazer exame de rotina, mas na verdade também foi porque eu tava com alergia no pé. E isso é real, não tô zoando. Por isso que você perdeu as pernas. Por causa de uma alergia no pé, você perdeu as pernas. Não, peraí que eu vou chegar lá. O médico era bom pra caraca. Pô, velho. Aí fui no médico e tal, ele passou uns negócios lá pra mim e diz, ah, quando a gente tava saindo, minha mãe tinha duas opções de parado de ônibus. Uma era mais segura, a outra tinha que, tipo, atravessar uma BR. Aí ela foi pra mais segura. Aí minha mãe falou, claro, não, vamos pra mais segura. Não deu muito certo, né? Porque a gente foi pra mais segura. Cara, eu fico pensando se você tivesse ido pra outra. Pra outra, não tinha sobrado nada, né? A gente tava entrevistando só seu troco aqui. Aí fui pra outra, a gente foi lá pra parada de ônibus, chegando lá, minha mãe tava comigo no colo, eu tinha dois anos e seis meses, né? Então, minha mãe tava cuidando de mim. E aí, naquela época, eu usava aqueles vale-transporte, passe, aquelas coisas, sabe? Sim. E aí ela me colocou no chão na frente dela, bem colada nela, assim, só pra pegar a bolsa e pegar esse vale-transporte. E aí, na hora que isso aconteceu, que ela virou pra tirar a bolsa, tava vindo o ônibus em alta velocidade, ele perdeu o controle na hora de parar, na parada de ônibus, que era justamente o ônibus que a gente ia pegar. E aí, em vez da gente pegar ele, ele pegou a gente, né? Nossa, ele pegou literalmente, né? Ele pegou pra lascar, né? Pegou pra lascar. Aí ele perdeu o controle, subiu na calçada, me acertou, eu fui a única atingida da parada inteira. É mesmo? Caramba! Só que aí nem foi a pior parte, cara, porque quando ele bateu em mim, ele me arremessou longe. E aí, até então, não tinha acontecido, assim, nada muito grave, teoricamente. Só que aí ele foi tentar fugir, depois que ele viu o que aconteceu. E aí, quando ele foi fugir, ele passou por cima das minhas pernas, eu fiquei presa na roda. Ah, quer dizer que até então, você não tinha sido fugindo ainda, quer dizer, assim, nas pernas? Não, eu tinha provavelmente quebrado a perna, alguma coisa assim, mas ainda não tinha perdido. E aí, ele foi tentar fugir, eu fiquei presa na roda, ele ainda me arrastou por 200 metros, presa na roda. E aí, depois, ele deixou o ônibus em cima de mim e saiu correndo. Caramba! Aí, o pessoal, o próprio pessoal, do ônibus, desceu do ônibus pra levantar o ônibus, juntou todo mundo que tava lá, que tava na parada, me levaram no colo de volta pra dentro do hospital. Aí, o médico, quando viu, falou, caramba, é só ruim pra caramba, né? Não, na verdade, ele foi muito bom, né? Porque eu nunca mais tive aquela alergia no pé. Eu costumo falar que resolveu de uma vez por todas. Eu nunca mais tive freira, eu não tive chulé, né? Eu nunca tive nada, eu nunca tive um bicho de pé, nunca tive nada do tipo. Não tem nem trabalho pra combinar o sapato com a roupa quando vai sair. Não tem trabalho pra pintar as unhas no pé, né? Nada, nada, nada. Natália, eu tenho a impressão que você é muito doida, Natália. Caraca, pra morrer. Eu tenho a impressão que você é muito doida mesmo, né? Eu quase morro. Eu sou um pouco. É, tô vendo aí. E você tinha quantos anos? Três, né, Nat? Dois e seis anos. Dois e seis meses. Dois anos e seis meses, é. Caramba. Então, assim, você deve guardar pouca coisa dessa memória, né? Na verdade, eu não lembro de nada, não, né? Eu sei o que me falaram e, assim, de vez em quando eu tenho umas memórias que vêm na cabeça, mas que eu não sei se são realmente de coisas que aconteceram ou de coisas que eu ouvi e aí eu gravei aquilo como se eu lembrasse daquilo mesmo, sabe? Entendo. Então, acaba, Natália, que talvez não tenha sido tão difícil, então, né? Não, pra mim não. Eu costumo falar que, assim, pra mim é como se eu tivesse nascido assim e que eu já fui aprendendo a fazer tudo que eu precisava fazer dessa forma, né? Eu não tive que reaprender as coisas. Eu já aprendi a fazer assim. Entendi. É, até porque eu era muito nova, eu tinha começado a andar, tinha alguns meses ainda, assim, tinha pouco tempo, então, nunca tive aquele impacto, né, do começo, aquele baque, pra mim. Você tinha começado a aprender a andar, ainda tem isso, né? Isso, eu tinha começado a aprender a andar. Costumo até falar que foi trabalho em vão, né? Com certeza. Eu aprendi a andar pra nada. Foi muito desnecessário. Pô, eu andei, pelo menos, quem já andou um tempo a mais, anda um tempo, né, aproveitou aquele ensinamento da vida. É, teve algum proveito, realmente. É, tirou proveito ou não. Era bom, né, porque referência de muita coisa você não teve, né? E teve só, na verdade, isso não teve a referência do pós-acidente, né? Mas é bom mesmo, assim, é mais fácil, né? Que nem eu falei, eu não tive que reaprender as coisas. Eu já aprendi dessa forma. Já aprendeu o que precisava aprender e pronto. E aí, mas assim, é engraçado também, porque desde pequenininha, eu nunca, nunca, nunca perguntei pra minha mãe o que tinha acontecido comigo. Sério? Eu nunca perguntei porque eu não tinha perna, eu nunca questionei nada, nunca, assim, nunca tive problema com nada disso, nunca achei ruim, nada, nada. Na verdade, pelo contrário, quando eu era mais nova, minha mãe, às vezes, sofria um pouco, né? Porque, principalmente, ela tava lá, né, ela viu o que aconteceu, então, ela sofria um pouco e eu que acalmava ela, falando que, assim, com 5 anos, 8 anos de idade, eu que acalmava ela, falando que ia ficar tudo bem, principalmente depois que a gente veio aqui pra Brasília, porque, como eu falei, né, eu sou de Recife, mas a gente veio pra Brasília quando eu tinha 8 anos de idade, que foi pra fazer o tratamento aqui no Sara e tudo, então minha família, né, minha mãe e meu pai, tiveram que largar tudo lá em Recife pra vir junto comigo cuidar de mim aqui. Entendi. Você é filha única, não? Sou filha única. É? E você tá com quantos anos, Nath? O que que é isso, velho? O que que é isso? É que ele cai, eu aleijar da desgreta, a gente tá caindo aí, atrapalha todo mundo. Vai cair alguma coisa, vai mesmo cair, ou ele caiu, ou ele derrubou alguma coisa. Aí, ó. E você tá com quantos anos, Nath, hoje? Eu tô com 23. 23, cara, uma saudade, meu Deus do céu. Tá com quanto? Uns 52? Quase. Você é ruim, hein? Uns 50. Você é mal, você vai lá, né? Eu tô com 44. Tá com quanto, Nath? Eu tô com quase 26. Tô na fundo da idade também, ô, saudade, meu Deus do céu. Saudade, Mossoró. É, saudade do meu Pernambuco. Hein, Nath? Pô, que doideira aí, assim, vocês vieram pra Brasília, mudaram, vida nova, tudo. Como é que foi a adaptação da tua família, assim? Você já teve essa impressão dos seus pais, assim? Como é que foi a dificuldade? Caraca, foi muito complicado no começo. Minha mãe, eu lembro até que eu costumava ver minha mãe chorar bastante, sabe? Porque foi muito difícil que a gente morava com família, assim, morava no mesmo apartamento, que eu falo. Ainda mais que a gente tinha condição financeira muito baixa. Então, morava todo mundo no mesmo apartamento. Era eu, meu tio, minha tia. E só aqui que você tá falando? Não, lá em Recife. Ah, lá em Recife. É. Vocês moravam piado lá, em piado. É, igual o carro de palhaço, sabe? Eu sei como é. Você abria a porta, caía, nego, pra fora. Eu sei que eu já vivi isso também. Aí, merda, todo mundo beliche, assim, enchia de beliche pra caber, nego, nos quartos. É, eu sei como é que é. E aí, então, a gente sempre teve esse contato muito próximo com a família, né? Sim. E aí, quando veio pra cá, minha mãe não tinha ninguém aqui, não conhecia ninguém aqui. Meu pai também não conhecia ninguém aqui, mas pelo menos ele ainda tava trabalhando, então dava aquela esparecida, né? Ah, sim, claro. Assim, distraía um pouco isso. Uma distração, né? Mas minha mãe ficava sempre comigo, então, assim, ela pelejou bastante no começo pra conseguir se acostumar. Imagina. Mas, assim, foi dando tudo certo, graças a Deus. as coisas forem caminhando, aí eu conheci o esporte, comecei a treinar, minha mãe começou a me levar pros treinos e tudo, então, ela também foi entrando nesse mundo junto comigo. Mas, quando vocês vieram pra cá, vocês vieram morar aonde? Desde que eu vim pra cá, eu moro na mesma casa. Aonde? Eu sou bandeirante. Ah, você mora no bandeirante? Ah, não brinca, Nath, sério. Sério, você mora aonde? Eu já morei no bandeirante por muito tempo também. Sério? Eu moro lá desde os 8 anos de idade, na mesma casa, no mesmo lugar. Não, não brinca, mulher. Olha só que coisa, eu não te conheço, não conheço você no bandeirante. É, agora eu vou sair. Já foi ali no Daniel Kreps ali? Foi demais. Pois é, o Daniel é o meu brodaço. Sério? É, a gente trabalhou junto, a banda, a gente tocava fazer o cover do Legião, eu trabalhava com eles no cover. Eu tenho uma amiga que trabalhou com o Kreps também e aí ele deu uma força pra ela. É, né? Daqui a pouco eu vou falar, ela entra na vida de Daniel Kreps. É que o Daniel é o grande simulador do Kreps em Brasília e ele nem tem noção disso, né? Pois é, é. Mas agora eu vou falar sobre esportes. Sim, senhor. E aí, quando foi que você começou o contato com esporte? Eu comecei aos 12. Na verdade, minha vida com esporte foi meio assim, é meio bagunçada, meio louco. Ah. Mas eu comecei com a natação, eu tava na rua e aí, tipo, tinha um cara que trabalhava lá no CETEF, que é onde eu treino hoje ainda. Sim. É, ele chegou, olhou assim pra mim, eu acho que eu tava dentro do ônibus, se eu não me engano. Ah. E ele falou, cara, você já conhece o esporte paralímpico? Aí, na época novinha também, né? Minha mãe falou, não. Muito me apresentaram, né? Esse rapaz. Tipo assim, ainda mais minha família não era, nunca foi uma família assim muito do esporte, nem nada assim, sabe? Então, ele que veio questionar isso e aí, falou, convidou a gente pra ir lá no CETEF conhecer que ele trabalhava com a natação e tudo. E aí, passou um tempo, a gente ficou pensando, né, vai, não vai, como é que será que é, resolvemos ir pra ver como é que era e comecei com a natação, aos 12 anos. Certo. Aí, comecei a treinar pra valer, comecei a ganhar medalha com a natação, fui campeã brasileira, viajei, fui pro Mundial de natação, só que eis que no meio disso tudo com a natação eu conheci o tênis. Não, mas quer dizer que você já tava com uma carreira meio que alavancada bem na natação, né? Já, na natação, isso. Já tava aí com títulos. Não, na verdade, na verdade, eu já recebi até bolsa pela natação e não tinha nada pelo tênis. Olha só. Já tinha participado no Mundial, ganhado três medalhas no Mundial Juvenil de natação. Sabe o que é que isso tá aparecendo? Aquela história das meninas que tá lá demorando um cara bacana, que tem grana e tal, e se apaixonando pelo quebrado. O pior é que é meio que isso mesmo. Não é isso? Tá bem aqui, aí, pô, mudou, meu, que doida. Alô, pro, aí tu alô, pro. Foi. Aí, como é que tu conheceu o tênis? Aí, o que que rola? Lá no CTF, a piscina é exatamente ao lado da quadra de tênis, então eu via muito os treinos de tênis, né? E aí, o meu técnico de hoje, que é o Anderson, ele sempre passava por mim e falava, você já testou o tênis, vamos lá comigo, vamos ver como é que funciona, se você gostar, você continua, se não gostar, você fica na natação e tal. Aí, eu sempre falava, não, já tô bem na natação e tal, não vou... Não quero isso não. Não vou mexer com isso agora. É começar, né? Aí, até que um dia eu ficava sempre nadando, dava uma parada, dava uma olhada lá no treino, eu falei, velho, eu vou... Você deve estar lá e falar assim, pô, eu não tô fazendo nada aqui mesmo, vou dar uma olhada nesse negócio. Aí, eu falei, velho, eu vou testar pra ver, né? Aí, fui. Caraca, quando eu fui, assim, eu me apaixonei de primeira e o meu técnico também, ele sempre falou desde o começo, foi, desde que eu comecei, ele sempre falou, cara, se você entrar mesmo e pegar firme, eu sei que você consegue estar entre as tops do mundo. Por conta da minha lesão, por conta... Eu tinha muita habilidade logo quando eu comecei e aí eu pegava as coisas fáceis e aí ele ficou, assim, muito empolgado, sabe? Com a possibilidade da gente começar a treinar. E aí, eu falei, tá, vou começar. E aí, fui treinando, mas mantive a natação. Continuei com a natação, fui com a natação até quando eu fui pra esse mundial. E aí, durante esse mundial, todo mundo percebeu, assim, que eu não era, sabe? Eu não era apaixonada por aquilo, pela natação. Eu não me identificava tanto. Eu gostava de nadar e tal, mas não era, assim, aquela coisa que eu queria. Não era um tesão mesmo, né? Aí todo mundo perguntava, você gosta mesmo de fazer isso? Assim, do nada, sabe? Chegava um cara que viajou com a gente, mas você gosta mesmo? Aí eu comecei a pensar, cara, eu não sei, eu prefiro tênis. Você tava com quantos anos, então? Ó, eu comecei a competir mais, assim, de verdade, no tênis em 2009. Que foi quando eu realmente parei com a natação, fui pro tênis e comecei a me dedicar mais pro tênis. Certo, mas aí você tava com quantos anos nessa transição aí? Eu devia estar com uns 15. Entendi. Era um momento de descoberta mesmo, também, né? E aí, quando eu voltei desse mundial, foi que eu falei, não, chega pra mim, deu, eu vou atrás do que eu quero mesmo, do que eu gosto. Que foi o que eu me identifiquei mais, que foi o tênis, e aí larguei tudo da natação e fiquei só no tênis. Ainda mais que naquela época tava complicado, que eu tava treinando natação, tava treinando tênis, tava estudando. Ainda depois, aí comecei a fazer cursinho e não sei o que, aí, tipo, minha vida tá uma loucura. Eu saía da piscina direto pra quadra de tênis, pra você ter isso aí. Eu imagino. E essa parte acadêmica, como é que ficou na sua vida? Eu terminei a escola, né, toda, ensino médio. Ficou muito perrengue, né, fiquei viajando o tempo inteiro. Sim, claro. Mas consegui, graças a Deus, minha prioridade sempre foi estudo. Você tava no Bandeirante também, né? Não, eu estudei boa parte ali no La Salle, no Bandeirante. Certo. Mas o ensino médio eu terminei na Católica. Ah, tá. Fiz primeiro, segundo, terceiro ano na Católica. Aham. Aí terminei os estudos, fui tentar entrar pra faculdade. Aí consegui entrar pra faculdade, passei pelo ProUni, aí consegui bolsa de 100%. Que legal. Lá na Católica mesmo. Entrei pra fazer publicidade e propaganda, que era o que eu queria. E aí... Dá a ver, né, com tênis? Ah, mas se for pensar que tem a ver com tênis, eu só vou fazer educação física, amor. É, não, mas eu não curto muito essas coisas, assim, tipo, eu curto ser a paciente, né? Por que eu curto ser a paciente? Eu curto aprender e ser a paciente. Eu curto ser o doente, né? Tô morrendo! Mas, assim, ainda mais por ter passado a vida inteira em hospital e tal, tipo, eu sei muito sobre isso hoje, por conta de ter ficado tanto tempo em hospital. Porque todo ano eu tinha que fazer cirurgia, todo ano eu tinha que estar lá no SARA fazendo alguma coisa, então, aí eu nem quis mexer muito com esse meio, não. Ah, entendi. O inglês tá no internet? O inglês tá top aqui. Então, vamos, vamos... Vamos falar sobre isso, né? Sim, sim. Sim, sim, bom. Bom, bom de te conhecer. Moreless, Moreless, vocês, Moreless. Moreless. Não vai entrevistar em inglês, não. Pô, aí você vai me tirar, né? Então, é o nome? Meu nome? Meu nome é Natalia. Natalia, bom. Natalia Mayara. O que é o seu nome, então? E, uh, anos? Sim, sim. Não, anos. Anos, anos, anos. Quanto, quanto... Quanto velho eu sou? Quanto velho eu sou? Sim, legal. Legal. Não, assim não vai dar muito certo. Eu tenho 23, 23 anos, sim. E aí, Nat, agora vamos falar de... Vamos lá, mas é um negócio que importa, né, Nat? Ok. O que você gosta? Obrigado. Obrigado. Anytime. Para, chega. É um prazer. F*** você, madafaka. É um prazer, madafaka. F*** você, 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 madafaka. Obrigado.